Olá, boa tarde. Jorge Oliveira é o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Jorge Oliveira ocupava o cargo de secretário-geral da presidência e agora assume o ministério no lugar de Sérgio Moro. Jorge Oliveira esteve ontem com o presidente no Palácio da Alvorada. Mais informações a qualquer momento e a cobertura completa no Domingo Espetacular.